A Polícia Militar tem realizado um trabalho aqui no nosso município, em Alta Araguaia, de polícia ostensiva, preservando a ordem pública. E aqui na nossa cidade, nós não, graças a Deus, nós tivemos um final de semana tranquilo, com poucas ocorrências. As ocorrências que foram acionadas e a Polícia Militar foram ocorrências que não tiveram um grande destaque. Contudo, a extensão do 15º Batalhão, ele estende-se até a cidade de Alto Garças, Araguainha, Ponte Branca, passando também na cidade de Alto Aquari. Na cidade de Alto Garças, nós tivemos duas ocorrências de destaque. Durante a semana passada, um caminhoneiro foi roubado, sequestrado aqui na cidade de Alto Araguai, no Poço Aria Branca, e abandonado na cidade de Alto Garças. Já na sexta-feira, durante o período noturno, as nossas guarnições logrou êxito em localizar esse veículo, o veículo que havia sido roubado aqui no nosso município, lá na cidade de Alto Garças. E o caminhão foi apresentado na delegacia. Já na noite desse domingo, as nossas guarnições da Polícia Militar em Alto Garças foram acionadas devido a uma briga em uma residência. Após chegar no local e controlar o indivíduo ao solo, todo ensanguentado, a nossa guarnição começou a realizar diligências para tentar localizar o suspeito desse crime. Deslocou até o hospital municipal e lá também localizou um menor de idade que havia sido vítima de um golpe de faca ali na sua mão, onde estaria recebendo tratamento médico. Em conversa com o mesmo, em entrevista ali, o mesmo assumiu a autoria daquele crime que havia sido praticado naquela residência. E o que foi apurado pela Polícia Militar nesse caso, desse homicídio? Então, as nossas guarnições ali no local, colhendo informações preliminares, primeiramente verificou que a residência estava toda ensanguentada, diversas marcas de sangue na casa, a vítima ao solo com diversas perfurações de faca, tanto no corpo quanto no rosto. E ao deslocar no hospital e verificar que existia também ali outra vítima, um menor de idade nesse caso, em conversa com ele, ele afirmou que eles tiveram ali uma relação afetiva, uma relação homossexual, e posteriormente eles vieram entrar em vias de fato, e um puxou a faca para o outro, e infelizmente aí uma dessas pessoas vieram a óbito. E o que vai acontecer agora com esse menor de idade? Ele foi apreendido, foi apresentado na delegacia da Polícia Civil, que tratará o caso como dentro das medidas necessárias. Tenente, deixa os telefones então da Polícia Militar, os telefones funcionais que ficam aí 24 horas disponíveis para a população. Sim, além do 190, a guarnição também conta com um telefone celular que está 24 horas com a nossa guarnição, que é o 669-9680-9744. E aí E aí